Uma pesquisa das empresas móvel e time e opinião box revelou que o isolamento social e as aulas online durante a pandemia fez aumentar a proporção de crianças brasileiras com smartphone próprio. O estudo mostrou que entre as famílias brasileiras em que os pais têm smartphone, 49% das crianças de 0 a 12 anos, também têm seu próprio aparelho. O ano atrás era 44%. O menor crescimento foi entre as crianças na faixa etária, de 7 a 9 anos, 52%. Para 59% no mesmo período, no grupo de 10 a 12 anos, o percentual passou de 76% para 79%. Para falar sobre as vantagens e consequências dessa tecnologia nas mãos dos pequenos, eu converso agora com a psicóloga Renata Borja. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninho. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Renata. Quando eu estou lendo esse enunciado e falando sobre o smartphone nas mãos das crianças, eu vejo que é recorrente, os pediatras são categóricos em pedir para que as crianças até 10 anos não tenham telefone na mão. Você concorda com isso? Na realidade, o que acontece é que as telas geram prejuízos. Se a gente for pensar, os meninos já têm tela vendo televisão, já têm tela em outros momentos. Não é a tela, as pessoas entendem que é só o celular. Não, o celular é uma das telas. Então, a gente tem prejuízos, inclusive, com relação a problemas de vista e outras coisas, mas nós temos também prejuízos psicológicos. A criança, ela precisa brincar, ela precisa interagir, ela precisa conviver com outras crianças. Então, ela precisa aprender a resolver problemas. Então, na realidade, quando elas estão ali paradas diante de uma tela, elas, os problemas estão todos sendo resolvidos por elas, elas estão perdendo a oportunidade de testar o mundo, a oportunidade de fazer coisas novas. Então, quanto mais tempo ela ficar diante de uma tela, mais experiência ela vai perder na vida dela. Então, isso vai trazer consequências e as crianças precisam, elas têm um momento certo de aprender cada cada coisa. Cada fase da vida, ela tem uma determinada necessidade que precisa ser atendida. E se você substitui essa necessidade por uma outra coisa, você vai ter consequências disso em algum momento mais tarde. Renata, é necessário que os pais tenham o controle sobre o tempo, o tempo diário e também o conteúdo que essas crianças acessam? É claro, né? A gente não vai falar somente de tempo, porque o problema disso é que com um celular na mão, elas têm acesso ao Google. Elas tendo acesso ao Google, elas têm acesso a qualquer tipo de informação. Informação que elas estão preparadas para lidar e informação que elas não estão preparadas para lidar. Então, existem até muitos aplicativos, inclusive, de controle parental, que os pais podem colocar no celular da criança para bloquear determinados tipos de acesso a conteúdos e eles também precisam verificar o que as crianças estão olhando e acessando, porque tem determinados conteúdos que são impróprios para a idade mesmo. Então, eles têm que ter um certo controle de até onde elas podem ir e até onde não. Então, não é só questão de horas, porque a questão de horas, elas estão perdendo outras horas que elas poderiam estar utilizando de forma a desenvolver novas habilidades, habilidades sociais e habilidades de se relacionar com outras crianças, de saber pedir, de saber negociar, de saber conviver, de saber abrir mão de determinadas coisas. Isso é aprendido na sua convivência. Se você tem essa possibilidade, você vai ter problemas depois, mas depois, mais tarde, também. Eu fui a um retiro como pais, cuidando dos medicamentos que seriam ministrados para aquelas crianças e eu fiquei muito impressionada com a quantidade de melatonina que os pais estão dando para crianças de 10, 11, 12 anos. Te pergunto, essa quantidade de melatonina é porque as crianças estão indo dormir com o telefone na mão? Isso pode afetar, né? A gente sabe o seguinte, por exemplo, para a higiene do sono. Para a higiene do sono, o ideal é que a pessoa durma mais cedo e acorde mais cedo. É bom que ela durma no período que está escuro, que está à noite, porque determinados hormônios que são necessários para o bem-estar, eles só vão ser utilizados, né? Produzidos se a gente tiver o sono de qualidade no horário da noite. Então, quando escurece, o cérebro diz para a gente, olha, já escureceu, está na hora de você descansar, está na hora de você dormir e a gente precisa obedecer essa natureza, entendeu? Essa necessidade de dormir no horário certo. Então, quanto mais cedo você dorme, mais cedo você acorda. Então, para que você tenha um sono de qualidade e dormir mais cedo, mais cedo você precisa ficar livre de telas. Então, o ideal, não estou dizendo, que é o que todo mundo consegue fazer, não estou dizendo que às vezes dá para todo mundo fazer isso, mas o ideal seria que as pessoas, uma hora antes de deitar, elas parassem de ver tela, para que o cérebro pare de ter estímulo de luz, para que ela possa começar a dar para o cérebro dela a ideia de que está na hora dele descansar. Então, você precisa, tanto que eles falam que não é bom você ter luzinha em quarto de criança, porque a luz ela desperta. Então, ela deixa o seu cérebro em alerta e você precisa ter um sono de qualidade para ter bem-estar. Então, quanto mais a criança está ali mexendo no smartphone, ela está ativa. E aí, ela vai dormir, ela vai ter mais dificuldade de dormir, ela vai dormir mais tarde. Então, é importante que os pais tenham atenção de que à noite, perto, jogar, então, joguinho antes de dormir é péssimo, porque o menino fica mais eufórico. Então, ele fica mais ativado, ele vai ter mais dificuldade de relaxar para ter um sono de qualidade. Então, é importante que a gente tenha essa noção e perceba que eles precisam ter menos influência de luz e a tela é luz. Então, você tem que diminuir essa tela mais próximo da hora de dormir se você quer ter um sono de qualidade. Renata, então, o ideal seria tirar o celular da mão dos meninos e uma hora antes, mais ou menos, de se recolher e também não ter televisão no quarto. Não o quê? Não entendi. Não ter televisão no quarto. Não ter televisão no quarto, sim. Não ter televisão no quarto é uma boa estratégia, né? Mas o celular hoje vira televisão, meu bem. Pois é. E tirar o telefone das mãos das crianças uma hora antes. É. A questão é essa, porque, assim, não adianta nada você falar vai dormir e o menino entra para dentro do quarto. E ele está com o celular, ele pode ter saído da tela da TV, mas ele pode continuar usando a tela do celular. Então, a gente tem que entender que o celular é uma tela a mais. E é uma tela mais complicada dos pais terem controle. Porque a televisão, eles podem desligar. O celular, o menino, às vezes, entra com o celular lá para dentro, o pai não viu, o pai esqueceu, a mãe não viu. Então, isso é mais difícil de você ter um controle. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa ter um determinado controle desse tipo de tela. Porque, às vezes, a criança finge que foi dormir, se achou que ela já foi dormir. Na realidade, ela está lá, às vezes, jogando um joguinho, conversando com um amigo, fazendo algum outro tipo de coisa. Ela está ativa. O cérebro está ativo. Então, por que as crianças vão precisar de mais melatonina? Porque o cérebro está ativo. Os pais falam, ah, a gente precisa disso para acalmar o cérebro. Não. A gente precisa criar hábitos mais saudáveis. para que a gente não precise usar determinadas medicações ou usar medicações excessivas, sendo que desnecessariamente. Verdade. Como evitar a dependência dos telefones? Nossa, isso é complicado, né? Porque isso até os pais precisam, né? É verdade. A começar em nós. É, eu acho que principalmente pelo exemplo. Eu acho que a gente está... Se a gente der o exemplo de que o celular é a coisa mais importante para nós e o pai está lá, preso no celular, né? Outro dia, eu vi uma pessoa falar, olha, a criança foi lá e fez uma bobagem lá. Quem viu foi uma outra pessoa, porque o pai estava no celular, olhando as coisas no celular. Ou seja, o pai estava com a criança, mas ele não estava. Então, o que acontece? Se as crianças veem que os pais estão com elas, mas não estão com elas, porque eles não estão de tempo presente, porque eles estão no celular, elas vão copiar. Elas vão repetir. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ver também quando nós, adultos, já extrapolamos. Porque a gente, às vezes, extrapola e as crianças e jovens, eles estão apenas copiando o comportamento que eles estão vendo. Não apenas, mas também, né? Assim, eles podem fazer por conta deles, mas muitas vezes, a maioria das vezes, eles vão copiar o que eles estão vendo. Verdade. A gente educa muito mais pelo exemplo do que pela fala. E aí, Renata, eu te pergunto uma pergunta final. Quais são as dicas que você daria de como integrar o virtual e o real entre pai e filhos? Fazer a interação entre eles. É porque isso é importante, Moninho. Isso que você está colocando, eu acho que é importante. A gente tem que entender que as tecnologias, elas podem servir para ajudar também. A gente não pode demonizar as coisas. Assim, dizer, olha, isso é péssimo e tal. Porque, vamos dizer que o que salvou aqui no meio dessa pandemia foi a gente ter acesso a telas, de alguma forma. E isso criou algumas possibilidades. Então, as famílias que estavam distantes, criou uma possibilidade das pessoas conversarem, das pessoas se conectarem, os idosos se conectarem com as pessoas, muitas vezes foi através das telas. Não vou dizer que é a forma ideal, mas que foi o necessário em determinados momentos. que foi o que a gente tinha de recurso para aquele momento. Então, nós não podemos falar, olha, isso aí é péssimo e tal. A gente tem que ter o equilíbrio. Então, esse equilíbrio, ele tem que ter... Os pais têm que começar, retornar, para algumas coisas essenciais. É importante a gente ter um horário de que a gente vai fazer as coisas juntos dentro de casa, nós vamos jogar, nós vamos conversar, nós vamos fazer alguma coisa, vamos criar um dia da família, para a gente fazer uma coisa juntos durante a semana, que a gente possa sentar, ter um jantar juntos, ou ter um almoço juntos, a gente possa depois conversar, jogar um jogo, fazer alguma coisa, interagir em família. Quando a gente propicia mais esses tipos de situação para as crianças, os jovens, vão para o clube, vão fazer uma atividade ao ar livre, a gente está, com isso, criando equilíbrio. Ao invés de a gente falar o que não fazer, eu gosto mais de falar o que podemos fazer. O que a gente pode fazer para substituir essas telas por outras coisas, que são mais saudáveis, por hábitos mais saudáveis, ao ar livre. Então, o que a gente precisa para ter uma vida saudável? Eu vou colocar algumas coisas aqui. A gente precisa de atividade física, todo mundo, adulto, criança, todo mundo. Atividade física. A gente precisa de convívio social, conexão. A gente precisa encontrar com pessoas. A criança precisa de encontrar com crianças da mesma idade, ela precisa interagir, ela precisa brincar, ela precisa experimentar. Então, promover esse tipo de coisa para a criança, chamar um coleguinha para ir para casa, sair com um coleguinha e fazer alguma atividade ao ar livre, num parque, num clube, numa cachoeira, isso vão criar novas possibilidades. Contato com a natureza, ele é muito importante. Então, o exercício da espiritualidade é algo muito importante que pode ser ensinado para as crianças também. E isso é bom, porque isso dá suporte. Pode ser, o exercício da espiritualidade pode ser através da oração, através de uma leitura diária, alguma coisa positiva, mas pode ser também através de uma meditação, através de um mindfulness, que é uma estratégia que muitas pessoas têm utilizado hoje em dia também. Maravilhoso, Renata. Sempre bom a gente trazer esses assuntos aqui para falar. É sempre bom ter equilíbrio. Renata, eu queria agora as suas considerações finais. Lembrando, gente, o Instagram é Cognitivact, está na tela, falei certo, Renata? O Cognitiva CT, que a gente fala. CCT. Muito bem, muito bem. Obrigada por corrigir. Cognitiva CT, o site renataborja.com.br. Está tudo aqui na tela. Renata, as suas considerações finais? Bem, o que eu diria? Para os pais se aproximarem mais dos filhos, terem mais contato com os filhos, perguntarem mais sobre as emoções, validarem as emoções, terem compreensão de que a gente precisa estar mais presente na vida dos nossos filhos. Ao invés de a gente falar o que não fazer, vamos falar o que a gente pode fazer? Vamos aproximar, vamos sair junto, vamos criar programas, vamos aproveitar o estar junto com eles enquanto eles são pequenos, porque esse momento passa rápido. E quanto mais a gente puder estar próximo, melhor vai ser para a convivência e para a vida futura deles. Maravilhoso. Renata, muito obrigada de sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Amém, querida. Obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês.